Música Chegamos Kovei Olha o trânsito Aqui pessoal, a gente chegou na cidade chinesa Deve ser muito top lá dentro, o Brom tirando a porta Chiu também Então vamos lá ver como é lá dentro A máquina de refrigerante é a de panda, que coisa mais fofa O mapinha da cidade chinesa Vamos dar uma voltinha para ver como é aqui dentro Aqui ó, cidadezinha tão linda Aqui essa cidadezinha chinesa, eles fizeram mais para você comer e andar Pode ver que todo mundo está andando com medo Pode ver que todo mundo está andando com medo É cheio de bequinho Daqui a pouco a gente vai estar perdido Olha que bonito Olha que coisa mais linda Olha que bonitinho Eu queria um desse na minha casa Bem grande aqui Bem grande aqui Eu imaginava que era uma reta assim curta É bem grande, tem um cruzamentinho aqui ó Vai para os quatro lados Gente, eu comprei um suco aqui Daí estava escrito que era de jaca né Mano, imagina um bagulho ruim Parece cebola Até o cheiro da cebola É ruim demais E eu paguei 330 yenes ainda Eu vou ter que jogar fora É ruim demais, eu não vou tomar cebola Tem até academia lá em cima Tem até uma festa O que é igual que eu vou tomar com o marido Tem até ninguém Tem até ninguém Tem até ninguém Tem até ninguém É realmente Então é realmente A água Tem até ninguém Tem até ninguém Tem até ninguém Aqui galera, a gente está no famoso brasiliano de Kobe, vamos comer um churrasquinho agora, hein? Aí pessoal, veio vários famosos aqui, tem até jogador brasileiro que vem pra cá também, a gente está na fila esperando, pra poder comer um churrasco. Aqui ó, galera comendo na churrascaria, gostoso, gratão e uma paisagem muito chique. Aqui ó, a gente está no shopping, que é dois anos. Aqui ó, a gente está no shopping, que é dois anos. Aqui ó, a gente está no shopping. Enfim, que é dois emendados, você atravessa pelo corredorzinho. Muito louco! Tem muitas lojas, como a gente veio tarde, né? Então, não vai dar pra gente ir pra de lojinha. Ó, olha como é o teto. Que coisa assim! Com sermão, tá ótimo. Tchau, Cláudia! Tchau, Cláudia! Valeu! Muito louco! Tchau!